Deus seja louvado! Amém! Está indo no ar mais o trabalho da Igreja Missionária Pentecostal Casa de Aração, que fica situada na Avenida Belcorreia Guimarães, número 1284, no Vila Rica, próximo à esquina do Senai, onde temos trabalho toda segunda, quarta e sexta, das 19h30 às 20h30. Estamos transmitindo ao vivo da cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Brasil, para mais de 100 países. Forte abraço, irmão, que está ligado nesta noite, já de sexta-feira, último dia da campanha, né, irmãos? Estamos aí nesta noite, nesta sexta-feira, já está uma barulheira aqui na Avenida, irmão. Meu senhor! Uma barulheira grande aqui na Avenida. Olha só, irmão, já está voltando. Meu senhor misericordioso! Pessoal sabe. Ô, mocida Pereira, forte abraço, mocida Pereira, aí mandou uma boneca muito fofa, né, irmão? Hoje foi corrido, já saí hoje, né, irmão? Já resolve uma coisa, resolve outra, né? Tem viagem por aí, agendada também. Mas Deus ilumine e abençoe os irmãos que estão ligados, aqui é o movimento da Avenida, está demais, olha só, irmão, senhor, está intenso. Vamos começar com? Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós ao seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso que cada dia nos dá hoje. Perdoa a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe com tentação, mas livra do mal, pois teu reino é o poder e a glória para todos. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço, irmão. Que abraça a Cecília Linda. Amém. Obrigada. Igualmente, varoa linda também. Né, irmão? Fê, Ana Luz, irmão. Tem a Luzia Maria de Pinda também. Os demais, irmão. Forte abraço aí que hoje é final, irmão. De campanha, vocês não têm ideia do que já está agendado, está marcado nos mistérios aqui. Vocês não têm ideia, irmão. Vocês não têm ideia. Nós vamos fazer o que agora? Vamos abrir pela fé. E olha o que saiu aqui, irmão. Olha o que saiu. Eu vou colocar aqui para mover os bastidores e retorno no final, tá bom? Um minutinho só. Só um minutinho, instantinho. Jantou, Fabiano? Jantado, alimentado, apimentado. Jantado, alimentado, apimentado. E suado. E suado. Pronto para a ceia, mas ceia depois. Realizado. E pronto para a ceia noturna. Noturna não, né? Para mais tarde, né? Você não acorda mais nas caladas da madrugada, né, Fabiano? Ele parou, olha só, ele parou. Ele parou. Ele falou que você não vicia acordando nas madrugadas para fazer a... Deixa eu ver qual é a conta, a refeição. Tem a refeição de manhã, almoço, tarde, à noite. Tem a ceia que ele faz, que é a quinta. E ele fazia a sexta, né, Fabiano? É, eu só estava a gira-dia três horas da manhã. Meu Senhor! Eu comei pouco mortandela e guaraná. Pouco mortandela e guaraná na madrugada? Eu cortei, senão vicia. Ah, a Cida rindo aqui. Calada da madrugada. Essa foi boa. Se não vicia, né, Zé? Eu falei. Ah, sim. Mas pelo menos você está bem alimentado, né, Fabiano? Bem alimentado. E a irmã lá, magrinha lá? Quer dizer, modelo, né? Modelo. Magrinha é modelo. E a irmã? Elisabeth. É, irmã Elisabeth. É de comer pouco, Elisabeth? Depende. Depende? Depende. Ah, ela não é quietinha no prato, não. Elisabeth não é quietinha no prato, não. Ela é magrinha para não ter comida, né? Ela é magrinha para não ter comida, Elisabeth. Ela é uma fata, né? Ah, é. Minha irmã Fátima, né? Minha irmã Fátima come pouco, né, irmã Fátima? Que nem uma passarinha. Que nem uma passarinha. Agora o Mário. Sim, como é? É um leão da selva. Não é um leão da tribo de Judá, mas é o leão da selva com essa bengala estilosa. Né, irmão? Tem alguém que faz aniversário aqui? Happy birthday to you? Um bolo, umas velhinhas? Né? Você faz aniversário? Hoje é dia do soldado, né? É dia do soldado. Eu não saio lá do quartel. Eu não saio lá do quartel, né? Sim, porque é você. Eu não saio lá do quartel. Olha, irmão, o dia do soldado. Parabéns a todos vocês militares, né, irmão? Todos vocês. Nós, né, irmão? Nós militares também. Oi, Fabiana. Ficou um ano. Ficou um ano, né, irmão? É, tem umas pessoas que não comentam, né, irmão? Tem umas pessoas que não... Esqueceu de tudo. Esqueceu de tudo. Nós vamos fazer o quê agora? Falar. Olha que saiu, irmão. Olha que saiu. Foi o último dia de campanha. E olha aqui com chave de ouro. É um só, mãos. Um só. Salmo 125, o verso primeiro. Só isso. Só um. Salmo 25, o verso primeiro. Só esse. Só esse. Ah, é. Nossa, é curtinho. Só esse. Salmo 125, o verso primeiro. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abala, mas permanece para sempre. Se você, varão, você, varão, confia no Senhor, não se deixa abalar por qualquer coisa, não. O que aconteceu aqui? Deus vai fazer maravilha. Meu Senhor, o que é que é isso, gente do céu? Está piscando. Aqui, essa luz aqui, ela que faz a... A gente vê a letra miudinha da Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver, Fabiano. O primeiro é Salmo 70, verso 5. Salmo 70, verso 5. Pela fé, né, Fabiano? Não é a Zólia? Pela fé, né, Fabiano? Fabiano é uma figura, né, Fabiano? Puxa, ó. Salmo 70, verso 5. Eu, porém, estou aflita e necessitado. Apresta-se por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenha. Salmo 70, verso 5. Aqui fala em pessoa que está aflita e necessitada. Pessoa que está querendo algo já. Para ontem, para ontem. Se você é varão, você é varoto. Está querendo algo para ontem. Te prepara. Que o Senhor vai surpreender. Agora, olha. O outro aqui, irmão. Eclesiastes 7, 20. Eclesiastes 7, 20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peca. Eclesiastes 7, 20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peca. Irmãos. Errar humano. Ninguém é perfeito. Todos erramos. Todos nós erramos. Como a palavra diz. Se o tal varão não tropeça em palavra, esse varão é perfeito. E nós não somos perfeitos. Nunca trazemos uma palavra, alguma coisa, uma brincadeira. Não somos perfeitos. Até piscou um negócio. Não somos perfeitos, né, irmãos? Nós servimos o que é perfeito. Mas nós não somos. Mas nós somos aperfeiçoados a cada dia, né, irmãos? O Senhor é nosso advogado. Pronto. Terceiro e último. Salmo 30, verso 5. De novo um salmo. Porque a sua ira dura só um momento. O seu favor está à vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É forte. Salmo 30, verso 5. Porque a sua ira dura só um momento. O seu favor está à vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela palavra, irmão, o choro acabou. Está vindo alegria aí. Está vindo festa aí. Está vindo felicidade, festejo. Acabou. Chega de espinho. Chega de espinho. Chegou o momento das flores. Glória a Deus. Vamos lá para os mistérios, irmãos? Último mistério. Do último dia de campanha. Né, irmãos? E última sexta de agosto. E última sexta do mês místico, que é o mês de agosto. Última sexta. Último fim de semana de agosto. E o último fim de semana de agosto. Último fim de semana mais pesado. Mais pesado, mais pesado. Os tomos é pesado, irmãos. Hoje é sexta-feira de livramento. Olha o nome. Livramento. Livramento fechando campanha. É forte, né, irmãos? Uma live para o Brasil exterior. Nós estamos na sétima semana da campanha. Grandes mudanças chegando. E vocês não sabem o que está no mistério aqui. Hoje é dia 25 do 8 de 2023. 25 de agosto. Faltam quatro meses para o Natal. Quatro meses para o Natal? Quatro meses para o Natal. Já está pensando no peru? Já tem até panetone no supermercado. Já tem panetone? Já tem panetone, já. Sério? Sério? Em caixa de um. Já está vendendo panetone? Puxa, porque está vendendo peru? Eu acho que ainda está, mas o panetone já tem um monte, senhora. Porque está vendendo outras coisas, né, irmãos? Shester, tender, essas coisas, castanhas, etc, 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 etc. É, irmão. Profetiza, Farol. Profetiza, Farol. Vamos começar, então, irmãos. Primeiro, em você, não se preocupe dos seus erros lá atrás, se você se arrependeu. E aí, você não se preocupe dos seus erros lá atrás, se você se arrependeu. Se a pessoa se arrependeu, irmão, o passado é passado. Se a pessoa se arrependeu, irmãos, o passado está sepultado. Coloca uma pedra em cima. Vise a parte do passado, irmão. Se errou lá atrás, o importante é acertar daqui para o diante. O importante é acertar passo. Acertar o passo. Né, irmão? Tem mais? Dois. Aprenda a não errar mais. Gato escaldado tem medo da água fria. Hoje tem até aquela, né, irmão? Aquelas paródias. Paródias não, como falam. É uma palavra que diz, né, irmão? O lato ficou lá em casa, dentro dela. Guardou o gato, Fabiana? Está dormindo lá na minha cama. Ah, tá. Aprenda a não errar mais. Gato... É. Gato escaldado. Gato escaldado tem medo de água fria. A água fria não... É mais velho que qualquer minha bisa. Tadinha da minha tátara. Ela passava para a rua, as pessoas falavam, ô, não morreu ainda. Tadinha da minha tátara. Só porque tinha mais de 100 anos. Tadinha. Mão, próximo. Três. Três. Finalmente chegou a hora de assinar papéis. Olha, irmão. Finalmente chegou a hora de assinar papéis. Finalmente. Próximo. Quatro. Quando o seu dia é de pura adrenalina, é novidade chegando. Eu vou repetir e vou explicar. Muita vezes a pessoa não sabe qual, né, significado de adrenalina. Quando o seu dia é de pura adrenalina, é novidade chegando. Adrenalina. O que é adrenalina, Fabiana? Emoção? Tudo. A adrenalina é emoção. É aquele... Uhul! Aquela agitação, aquela corrente, aquela corrente, aquela agitação, aquele dia corrido, sabe? Aquele dia agitadão. A adrenalina está lá, mãos. Está lá no pico. Próximo. É? Cinco. É o barulho, irmão. Boas novas no nosso caminho, apesar dos dias difíceis. Quando falou boas novas, eu lembrei boas festas. Boas novas no nosso caminho, apesar dos dias difíceis. Boas novas lembra boas... Buenas festas. Buenas festas. Boas novas chegando, apesar dos dias difíceis. Boas novas chegando. Próximo? Seis. Seis. Final de campanha, ponto final das humilhações. É, está forte. Final de campanha. E ponto final das humilhações. Acabou. Chega. Opa. Chegou. Acabou. Parou. Parou. Parado. Chopa. Chô. Chega. Acabou a humilhação. Que falaram que jogar você para baixo. Você não consegue. Não é para você. Aquela coisa te empurrava. E ali você não vai conseguir conquistar isso. Vai conseguir isso. E tanta coisa a mais, irmão. Chegou. Acabou. Acabou. Porque o que o senhor tem para entregar é maior do que a nossa expectativa. Ô, Glória. Supera os nossos sonhos. Próximo? Sete. Sete. Chegou o tempo de recomeçar uma nova etapa. Uma nova história. Em uma nova vida. Gente. Chegou o tempo de recomeçar uma nova etapa. Uma nova história. Em uma nova vida. É. O senhor vai renovar tudo, viu, irmão? Se a campanha não é de mudança. Te prepara. Próximo. Oito. A volta por cima já está acontecendo. O que passou ficou para trás. A volta por cima já está acontecendo. O que passou ficou para trás. Né, irmão? Não relembra lá atrás o tempo perdido, não? Coisa que você... A pessoa lá foi tempo perdido. Nada foi perdido. Porque o senhor restitui até a sua perda. Onde mesmo? Foi ontem? Foi hoje. Estava pensando isso. É de tudo tempo perdido. Deus tremei. Oi, Fabiano. É de Deus, irmão? Eu hoje, irmão, está aí. Foi lá. O tempo perdido. É de Deus, irmão. Mas não foi nem tudo. Olha só como o senhor sabe. Dos pensamentos. Deus conhece os pensamentos da pessoa. Nem tudo foi perdido. O senhor vai restituir tudo. Até o tempo perdido. Tudo que ali... Né, irmão? Entre aspas, perdemos, né? Entre aspas. Você vai ver o que o senhor vai fazer. Próximo. Nove. Chegou o momento de uma nova história. Chegou o momento da virada. Chegou o momento de uma nova história. Chegou o momento da virada. Nessa nova história. Próximo. Dez. Deus está no controle da situação. A história agora será outra. Amém? Deus está no controle da situação. A história agora será outra. Porque Deus está no controle, irmão. O negócio está piscando. O negócio está piscando, irmão. Até a luz aqui está pulando de alegria, irmão. Onze. Dê uma foto. O tempo agora é de ir para frente e não regredir na vida. O tempo agora é de ir para frente e não regredir na vida. Irmão, chega. O tempo agora é de ir para frente, irmão. Rumo à vitória. Rumo às bênçãos. Rumo à terra prometida. Né, irmão? Chega de recuar. Mas aí adiante para tomar posse daquilo que é nosso. Porque o que Deus promete, ele cumpre. Próximo? Doze. Deus vai nos tirar do labirinto sem saída. Deus vai nos tirar do labirinto sem saída. Para ter certeza que o Senhor vai tirar, irmão, ali das profundezas, do labirinto. Aquela coisa que você não vê saída em certas situações. Né? Você não está vendo saída em lugar nenhum. O Senhor vai livrar, vai tirar. E o Senhor vai dar uma escapatória ali. Porque a saída já existe. Deus já é a saída. Próximo? A mãe falou doze. A irmã falou doze. Treze. Treze. Chegou o momento de nosso azar virar sorte. E essa sorte grande chegou. Chegou o momento de nosso azar virar sorte. E essa sorte grande chegou. Não é que nós somos azarados. Vamos explicar. Alguma coisa que parentemente, entre elas, parece, ah, não resolve, não acontece, isso e aquilo, que aflige, que aborrece, né, irmãos, que entristece às vezes, né, que a gente olha assim, de certa forma, como se fosse um azar. Mas chegou o momento disso mudar. Ô, Glória. Próximo? Tá tudo isso. A mudança que Deus vai fazer vai ser radical, completa e decisiva. A mudança que Deus vai fazer vai ser radical, completa e decisiva. E vai fazer. Próximo? Quinze. O tempo de recomeçar do zero chegou. Deus, de fato, vai mudar a nossa história. O tempo de recomeçar do zero chegou e Deus vai mudar a nossa história. Você vai ver o que o senhor vai fazer. Próximo? Deceito. Deceito. A campanha que vai entrar é para aumentar a nossa fé. Tem nome, viu, monstro? Tem nome. A campanha que vai entrar é para aumentar a nossa fé. Ela tem um nome, não é? De certa forma, o nome da campanha é outra coisa, mas é uma campanha que vai nos ensinar em prática a nossa fé. Aumentar e a gente usar a nossa fé. Tem pessoa que fala, eu creio, mas de boca pra fora. Amanhã é essa campanha que vai entrar, vai nos ajudar a alcançar. Mas eu não vou falar o nome, só segunda-feira. Próximo? Dezessete. Porque se cremos, vamos ver sinais inacreditáveis. Porque se cremos, vamos ver sinais inacreditáveis. Se cremos. Nós cremos. Próximo? Dezoito. Nem todos vão crer no que vai acontecer. E outros vão até ficar com dúvidas. É, irmão. Nem todos vão crer, nem só vão acreditar no que vai acontecer. E outros vão até ficar com dúvida do que vai acontecer. Sabe aquele pedido? Você está vendo e está ali. Próximo? Dezenove. Dezenove. Mas tudo que pedimos a Deus acreditando, nós vamos receber. E tudo que nós pedimos a Deus acreditando, nós vamos receber, irmão. Quando você pedir, pede acreditando. Não pede, será que eu vou receber? Será? Não, irmão. Pede, determina, acreditando. Deus pode tudo. Vamos para o próximo. Vídeo. Vídeo. Te prepara para haver mudanças por esses dias. E será em todas as áreas. É forte. Te prepara para haver mudanças por esses dias. E será em todas as áreas. Você sabe qual é em todas as áreas. A sua vida. Seus negócios. Dinheiro. I love you. Saúde. Família. Sentimental. Negócio. E não no seu particular. Próximo? Vinte e um. Vinte e um. As mudanças começarão em você, na sua mente, por dentro e por fora. As mudanças começarão em você, na sua mente, por dentro e por fora. Mas as mudanças vão começar por você mesmo, varão, varoa. Na sua mente. Deus vai trabalhar na sua mente. Né? Muitas vezes nossa mente chega até o telhado. Você vai fazer nossa mente crescer. Crescer na fé. Vai trabalhar nossa mente tanto por dentro. E você vai transformar nós por fora também. Próximo? Vinte e dois. A sua vida vai mudar. A sua casa. O seu mundo. E a sua história. A sua vida vai mudar. A sua casa. O seu mundo. E a sua história. Com certeza vai mudar da água para o vinho. Próximo? Vinte e três. E saiba que Deus realiza desejos do coração. Basta crer e confiar. Ok? E saiba que Deus realiza desejos do coração. Basta crer e confiar. É bíblico. Tá na palavra, amor. Né, amor? Se nós cremos, confiar no Senhor, o Senhor vai realizar desejos do coração. O Senhor realiza. Próximo? Vinte e quatro. Chega de só pisar sobre espinho. As flores estão chegando. Amém? Seja de só pisar sobre espinhos. As flores estão chegando. Próximo? Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Eu estou ligado. Hoje estou ligado. Vinte e cinco. Nunca é tarde demais para nada nessa vida. Basta acreditar. Isso faz. Nunca é tarde demais para nada nessa vida. Nada é tarde demais. Nada. É o que eu pedi. Tem sinal. Próximo? Vinte e seis. Chega de uma vida só de derrotas e decepções. Chega de uma vida só de derrotas e decepções. Acabou a mão. Vida para que só derrota, 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 decepção, decepção, decepção. Chega na rua, a resposta é não, 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 derrota, derrota não é coisa para cristão. Nem decepção. Bom, vocês somos mais que campeão. Mas tem mais aqui. Vinte e sete. O tempo agora é de vitórias. Chegou o tempo de cantar. Amém? O tempo agora é de vitória. Chegou o tempo de cantar. Não, pode ficar na rua aí, mas ele virou uma rodovia expressa. Virou uma rodovia expressa, mas a gente tem que desobrir lá na frente. Vamos para o vinte e oito? É, vinte e oito. Livramento com veículos. Cuidado ao deixar o carro em subidas. Tipo subidas. Sabia quando vai deixar o carro, estacionar em subida? Livramento com veículos. Cuidado ao deixar o carro em subidas. Então, vem a pessoa e deixa o carro. É, mamãe. Tem pessoa que vai parar em certo lugar, tem uma subida. Vou deixar nessa rampa. Vou deixar nessa subida. Mãos. Até os principiantes sabem, irmãos. Quando você vai deixar um carro, que tem declínio. Clive, declínio. Né, irmãos? Você tem que fazer o quê? Porque, além de puxar o freio de mão, bem puxadinho, engatar uma marcha. Né, além, não é só o freio de mão. Não é só o freio de mão, basta. Engata uma marcha. Puxa em primeira e puxa o freio de mão. Pode pôr em primeira, pode pôr até em segunda, né, no caso. É bom engatar uma marcha. Não, logo, parou, freio de mão, engata uma marcha. Você vai largar o carro, vai estacionar ali, vai para um lugar. Você tem declínio, ó, clínio. Né, irmão? Um lugar de rampa. Né, lugar alto. É sempre bom. Sempre bom. Livramento. Importante, livramento para veículos, carro, motorista. Para que todos recebam. Próximo? Vinte e nove. Você que sonha chegar até a lua, saiba que se você crer, você chegará até as estrelas. Não, olha, isso é um bom entendedor. É por parávola. É. O pigletro. Eu queria ir para o espaço. Você queria ir para o espaço, Fabiano? Eu queria montar essa curiosidade. Essa é nova. Você queria ir para o espaço, Fabiano? Quando ela era pequena, para falar que a lua era de queijo. Ah, você queria comer a lua? Fabiano. Fabiano. Olha lá, irmã Fátima. Eles falavam que a lua era de queijo. Eu não vi isso também. Era fome, Fabiano? Fome. Fome? Não, eu queria ir para a lua. Faz foguinha mesmo. Porque era eu, minha cabecinha, né, irmão? Eu queria ser astronauta, queria ser detetive. Eu queria ser uma loucura, né, irmão? Loucura. Próximo? Trinta. Trinta. O último? É? É, não é? É, né? É. Até eu estou associada agora. Já estamos passando por grandes mudanças. Grandes surpresas no caminho. Aguenta o coração. Chave de ouro. Chave de ouro. Já estamos passando por grandes mudanças. Grandes surpresas no caminho. Aguenta o coração. Vem, Fabiano. Pega lá. 754. O Mário levantando com a sua dificuldade. Olha lá. Esperando, né, o INSS aposentar por validez. Quatro anos e quantos meses esperando aposentar por validez? Julho deu quatro anos redondo, né? Julho. Puxa. Volta, Luiz. Volta, Luiz. Volta, Luiz. Eu já estava. Não estou aguentando. Não estou aguentando nas costas. Fabiano, eu trouxe um bolo. Você que fez, Fabiano? Eu que fiz. Na mão. Você bateu um bolo na mão? Batei na mão. Olha como é prendado, Fabiano. Ah, eu trouxe. Eu achei o cartãozinho. Isso aguardo. Ah, de guincho? É, do guincho. Ah, se precisar, tem um cartãozinho de guincho. Obrigada, Mãe Fátima. Isso aqui. O Mário foi buscar um suco. O Fabiano fez. Se eu não ia precisar, só fala que fui eu que dei. O suco é zero. O Fabiano trouxe um suco zero de caju. É, abacaxi. Deixa eu terminar de rir aqui. Deixa eu terminar. Não conhece mesmo? Não, ele falou abacaxi quando chegou, mas de repente, por causa da cor, né, Mão? Pronto, já riva bastante. Mão, é de zero, né, Fabiano? É zero. A mãe não pode tomar açúcar, né, Mão? Você também não, né, Fabiano? Oi? Você também não. Eu que é? Não pode tomar açúcar. Zero. Posso? Ah, pode, né? Pode. Você toma, né? Açúcar. Ah, açúcar. Ah, açúcar. Ah, eu falei açúcar, açúcar. Se eu vou no caso de alguém de ver, só pô, açúcar. É, não, mas é uma vez ou outra, né? Uma vez ou outra. É. A Biana não recua. Né, Mão? Vamos orar pelo polo e pelo... Eu falei polo. Estou falando em polonês agora. Bota a briga. Abre, 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 Mão. É aqui. Happy birthday to you. Pera, é bom? Põe esse aqui, olha. Ô, Luiz, volta, Luiz. Volta. Aqui, olha. É bom que tem já uma claração pro nome que saía. É. Que ele teve doente. Mão, Fabiano. Você que fez, Fabiano. Parece que foi comprado, né, mãe? Parece que foi comprado. Fabiano bateu na mão, Fabiano. Você bateu na mão? Bateu na mão. Nem na máquina? Nem na mão. É um golpe que ele fica do meio. Ele, Luiz, as coisas, eu gosto de bater na mão, né? Mas a mãe já... Vai prático, vai... Vai rápido, Luiz. Na mão, você... Aí, o suco, o suco, então, não é caju. O suco é de... Abacaxi, né? Abacaxi natural, né? Mas hoje é hoje. É. O suco é pacotinho, né? De suco, é suco. Eu sei, o suco. O pacotinho, né, que você coloca, desmancha assim e vira suco. Vamos lá. Senhor, unge desse momento esse bolo, Senhor, dessa festividade que tá encerrando. Esse suco também, põe tuas mãos. Senhor, da tua unção. Senhor, que o Senhor abençoa, multiplica. Não deixa faltar na minha casa, na casa do Fabiano. Manda uma fata de todos nós aqui, todos os irmãos que nos assistem. Não deixa faltar, Senhor. Senhor, multiplica. Faz prosperar nesse caminho. Abençoa. Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Que Deus seja eternamente louvado. Vou virar pra fazer o Pai Nosso, pra depois a gente... Né, irmãos? Provar, né, Fabiano? É. Tem que encerrar. Virar pra cá. Vira. 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 Parece que a câmera gostou do bolo. Então, vai olhar. Olha o bolo. A câmera gostou do bolo. Quem? A câmera aqui, ó. Ou travou tudo. Vamos fazer o Pai Nosso hoje com o bolo e o suco, tá, Mons? Vamos fechar hoje aqui, irmão, diferente? É, a campanha de mudança ficou... Realmente mudou as coisas. O final terminou pro meu lado, mas ele preferiu ficar com o bolo e o Guaraná aqui, ó. A live. Tá, amor? Até semana que vem, na próxima campanha, com um novo tema, se Deus permitir. Paz pra todos. Amém. Shalom. Shalom. Agora não quer fechar. Espero tentar fechar, irmão, Fátima. Tô com dor aqui hoje, não vou poder nem movimentar. Não, irmão. Já tava, né? Vou dar minha pranta com esse solão quente, tá torrando, tô mudando. Mãe, agora que voltou, agora que voltou. Shalom, agora que voltou. Tinha travado tudo. Até semana que vem, se Deus nos permitir, com nova campanha. Shalom do nós. Pode abraçar, nos perdoe, se que os me... Pode abraço. Tchau, 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 tchau. Obrigado.